Olá, boa tarde a todos. Desde já queria agradecer-vos a todos por terem vindo. Esta é a 16ª edição do Comunicar Design, que vai começar hoje com a primeira conferência de Fátima Orri, um ilustrador, e vamos agora conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada. Por convidar-me, obrigada, João. E pronto, eu vou tentar falar de... Tenho diferentes mostras de desenhos aleatórias. Tentei não escolher, não fazer uma seleção muito extensa para não saturar muito a nível visual. E pronto, vamos ver como é que gostem. Antes de nada, eu queria mostrar um vídeo pequeno, com o qual eu ando fascinada últimamente com esta coisa das prensas hidráulicas, porque acho que é extremadamente poético. Essa forma, para mim, acho que é muito estimulante e muito inspirador. Depois vou falar um bocado sobre a deformação da matéria, que é uma das coisas que, ultimamente, nos meus últimos desenhos, está a me interessar mais. Pronto. Eu sou Fátima Moreno e o meu trabalho é desenhar. Faço ilustração e também faço algum trabalho... Bom, faço ilustração como trabalho comercial, mas faço muito trabalho de desenho a nível pessoal, desenho artístico e para exposições e outro tipo de coisas. E, sobretudo, por prazer, porque acho que é muito importante desenhar por prazer, sem ter, objetivamente, um objetivo final para o desenho. Quero dizer também que comecei esta prática não há muitos anos, comecei mais ou menos no 2012, 2013, porque eu tive formação em uma escola de artes aplicadas, uma escola de artes artísticas, e fiz a especialidade de gravura, artes gráficas, gravura, cirigrafia, litografia, etc. Depois disso, estive a trabalhar, dando aulas, a fazer produção, só que, num ataque de pragmatismo, decidi que queria ter um salário mais estável e comecei a trabalhar como designer gráfica também. E aí estive bastantes anos. Estive primeiro no estudio, depois estive em várias agências, até que chegou uma altura em que não fazia sentido para mim estar muitas horas num computador, quando realmente o que eu acho que melhor sabia fazer é diseñar e ter uma estrutura mais livre do trabalho e do tempo também. Então, por isso, decidi deixar esse entorno e começar a diseñar. E foi relativamente nó há muitos anos. Foi isso, no 2013 ou assim. Pronto, esta sou eu, de criança. Queria falar um bocadinho sobre a minha infância, porque acho que tem alguma relação com a minha expressão atual. Eu cresci no campo, numa quinta, isolada, muito longe, não tínhamos televisão, eu só estava com crianças na escola e, pronto, eu passava muito tempo sozinha e, por exemplo, tinha que inventar qualquer coisa. Ou seja, era uma época onde brincava muito comigo própria. Então, acho que esses foram os rasgos que marcaram a minha personalidade e também a minha expressão artística atual. Há duas coisas nesta situação que acho importante desconectar com a prática, que, por exemplo, foi uma delas, era que sinta-te feliz, sinta-te muito livre e sinta-te muito forte. Achas que te achas capaz de fazer qualquer coisa. E, sobretudo, tinha um sentido lúdico e aventurero muito desenvolvido. Nesse aspecto, na atualidade, eu posso relacionar ainda essa... Porque, para mim, a infância está como muito presente sempre em mim. Estou muito conectada com essa sensação da infância. E, então, agora, neste momento, quando estou a desenhar, nesses momentos que consigues... Porque está conectado de duas maneiras. Uma maneira é como nos momentos que chegas a... que estás a desenhar e chegas a essa liberdade total que tu te apercebes que podes fazer o que tu quiseres, que tens o control total sobre o diseño, porque muitas vezes começas a desenhar ou a trabalhar ou a fazer design gráfico e tens muitos preconceitos próprios de ti próprio na cabeça que, de algum modo, que te bloquean. Mas, há momentos em que chegas lá e consigues chegar a libertarte de todos esses preconceitos que tu próprio crias. E essa é a maior felicidade que existe. Ou seja, como sentes mesmo essa força e sentes mesmo essa liberdade e essa diversão que tinhas quando eras uma criança. Por outra parte, outra coisa que conecta com outro rasgo importante foi o grande uso que fiz da minha imaginação. Claro, eu não estou a dizer que pessoas que cresceram na cidade não fazem uso da sua imaginação, mas quando estás sozinho tens muita fantasia também. E eu criava muitos personagens, de facto, eu tinha um amigo imaginário, o que era minha mãe ficava muito preocupada, mas depois algum jeito deu-me, não é? Então, agora vou mostrar alguns desenhos que são uma seleção de desenhos mais antigos, alguns mais atuais. Eu não vou, não quero mostrar os desenhos e a sua, a sua, como seria, a sua aplicação comercial para onde eu estou a fazer, porque me interessa mais falar sobre sobre o desenho em si mais puro. Estes são detalhes sobre um desenho maior que aqui é para mim, sempre existe, está muito presente a sensação de festa e carnaval e descontrair, desculpem, não sou portuguesa, por isso meu léxico é um pouco limitado. Então, estes desenhos foram feitos para um evento qualquer, só que não me interessa conectá-lo com ele. E também, para mim, há muita presença de personagem, não como figura, mas como personagem de fantasia que está a criar uma coisa grotesca, um carácter, como, por exemplo, este. Esta série de desenhos que eu quase sempre trabalho na Guarela e esta série de desenhos foram para um projeto, para uma encomenda com um estúdio de design, que, habitualmente, também colaboram muito com estúdios de design que precisam ilustração para qualquer campanha ou para qualquer aplicação. e esta foi uma das mais placenteras que existiu porque eles procuraram-me pelo meu próprio trabalho, as coisas que eu fazia, eles me disseram que tinha absoluta liberdade. Eles queriam mesmo um carácter mais desenfadado e despachado ou, como é a palavra em português, descarado, não é? Isto foi para uma marca de design de produto que queriam ter isto no seu site, nas suas aplicações. aqui está muito presente essa inspiração infantil, essa fantasia e esses mundos que, por exemplo, podes criar para te divertir, para o momento em que tu estás a desenhar, quando melhor cogem os trabalhos e quando tu consigues rir ou consigues mesmo disfrutar e esquecer de qualquer coisa. Isso, para mim, é uma premissa muito importante. Isto foi para um festival de cinema para crianças, festival Play, foi um póster e um cartaz. Aqui, neste ponto, gostava de falar da maneira que eu trato, a maneira que me enfrento técnicamente, o meu método é sempre muito improvisado. Eu, quando começo a desenhar, poucas vezes, sei o que vou fazer. Començo só a manchar, tenho algumas ideias, tens, claro, ideias que podem ser símbolos ou queres fazer tal, mas depois, no mesmo processo, quando começo a desenhar, não sei o que vai vir depois. Eu começo a fazer uma mancha e a própria mancha sempre trabalho de dentro para fora, não trabalho como por silhuetas, a própria mancha vai me marcando o resultado, o desenho, não é? E então, de uma, de aí, construes a seguinte coisa, não sempre com um sentimento que tens dentro e se vão construindo eles próprios por acaso e então é um desafio, uma das minhas premissas para trabalhar, qualquer desenho que eu começar vai valer, vai ser aceito por mim, por mim própria. Então, é um processo de procura, mesmo que tu estás a começar a fazer uma silhueta, estás a começar a fazer uma figura com a ideia que tu tens, mesmo que tu não gostes, vais encontrar uma vía, uma vía e um caminho para, ao final, gostar dela. Isso é como um jogo que eu me ponho. Pronto, esta mãe dá vontade de gir quando o ves, é bastante grotesco. está nessa série de lúdico e diversão e festivo. Também depende para onde vai ser enfocado, quem vai ser a pessoa que vai consumir, quem vai, quem fez a encomenda do trabalho e tal. Isto, claro, isto era para uma festa, então tinha que ser mesmo assim. aqui gostava de falar sobre sobre há uma presença grande nos meus desenhos sobre o disparate. Para mim, é muito importante o disparate e o esperpento. Não sei se existe em português esperpento, como existe essa palavra ou esse conceito. Pronto, é muito parecido o disparate. São visões oníricas, violências ridiculizadas, sensualidades, uma crítica, uma brincadeira, um ridículo, sobre todo um ridículo. Me interessa muito essa sensação de sentir um certo ridículo no papel. E o disparate ou o esperpento era um gênero literário espanhol do primeiro do século XX, que se caracterizava por a presença de uma realidade formada e grotesca, uma degradação dos valores consagrados como uma situação ridícula. E, realmente, acho que o meu trabalho todo está muito à volta dessa ideia de trabalhar sobre o grotesco, sobre o não sentido. é muito importante a influência onírica para mim, os sonhos são uma grande fonte de inspiração. todos estes diseños, como já diz, são feitos super rápidos, porque a técnica que agora uso com a guarela é usar a guarela e diseñar sobre a guarela ainda molhada para criar, para chegar a essas formas que são impredeciveis, que é o que mais me interessa, porque acho que aí é onde está a expressão que eu estou a procurar. Então, a volta dessa ideia de que qualquer desenho serve, por exemplo, este desenho o fiz absolutamente sem pensar o que ia acontecer. Comecei a manchar pela figura maior, a figura mais monstruosa e a raiz de aí ia e ia acontecendo o resto de elementos. Por isso, eu acho que é um trabalho bastante visceral e emocional. É muito importante a improvisação, porque a improvisação me leva como o exercício de improvisação é onde encontro a minha própria linguagem. É o que me faz encontrar as formas que a mim me interessam. Porque não planejar me faz chegar a essa deformação que para mim é o que pode expressar o que está mais profundamente. pronto, também desenvolver trabalho pessoal, desenhar por prazer é como uma fonte de recursos, uma fonte de inspiração, uma fonte de inspiração e te cria ter como uma biblioteca e criar uma linguagem própria que isso faz que depois a hora de ter trabalhos mais comerciais a gente já procura o que tu estás a fazer, procura esse teu estilo, a tua identidade e quando isso acontece é perfeito, porque o melhor trabalho é onde tu estás mais confortável de sempre, podes estar a fazer o que realmente és tu. Neste caso, por exemplo, tive algumas colaborações com uma designer de moda em Barcelona que fizemos umas coleções de txertes e depois de uma coleção mesmo de roupa onde se plasmavam esses desenhos meus que são um pouco grotescos, mas não sei o que acharão as pessoas detrás dos montes a ver as suas máscaras assim. Este desenho, por exemplo, explica muito bem essa técnica de criar uma mancha e a partir dessa mancha criar a personagem, que surge uma personagem. se em algum momento alguém tem algum comentário ou alguma questão para fazer, pode fazer. Não tenho que esperar para o fim e foi bastante interessante porque eu nunca ver de repente todos esses desenhos que tu fazes em papel e envias e montas e fazes os raports e de repente verlos assim com forma foi como wow, bastante isto foi lá na praça dela. Isto já foi outro proxecto mas foi uma produção de lenços de seda mas esses são autoproducidos. Esses fui eu que prontou uma coleção minha própria. Me interessa muito como sacar o desenho somente do papel ou da tela senão fazer outros objetos para vestir que não sejam uma obra de arte. Pronto, aqui são alguns exemplos sobre sobre isso que estou a falar de um desenho que se faz a si próprio que finalmente tem um carácter que até tu te sorpreens porque transmitem mesmo coisas sobre sobre por exemplo é que eu acho que minha maneira de trabalhar não é uma maneira muito projectual não tenho não tenho como se diz umas estratégias prévias ao que vai acontecer já aceitei já tentei fazer isso e não me sentia confortável porque finalmente quando eu gosto do resultado é quando aparece então coisas muito viscerais dizem muito de mim também para mim são desenhos muito terapêuticos porque porque como se diz que eu tinha aqui apuntado sim são porque exacto liberta porque liberta muitas coisas por exemplo quando tenho mais momentos ou qualquer coisa fazer um desenho de repente liberta todo o veneno que está em ti ou toda a sensação de angústia só mesmo e aparecem demônios mas pronto é muito melhor ter um demônio no papel que terlo na cabeça como este também foi uma época assim um bocado puxada e então isto é uma hiena que não sabia o que era até o final até terminar o que era e todos estes desenhos são essa maneira de criar desde a mancha da guarela com água e a água espalha e então aí tu tens que controlar pero claro para fazer essa coisa espalhar e controlar e chegar a uma forma claro que tens que ter um domínio um domínio da técnica tanto do desenho como da guarela agora não trouxe nenhum exemplo mais antigo de trabalhos meus de 2013 era muito mais figurativa era muito mais realista eu sempre fui muito de desenhar de natural muito acadêmica e foi custou-me muito trabalho conseguir não ser não não desenhar bem não desenhar não desenhar exatamente realista estava sempre a querer deformar a querer romper com 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 essas com essa coisa que eu tinha na minha cabeça com essa aprendizagem com essa com essa técnica e pronto e aos anos e aos anos e aos anos finalmente te sientes muito mais livre e consigues chegar ao que eu acho que que eu que me que eu me sinto mais identificada pronto depois de isto isto son uma série de desenhos que fiz nestes últimos meses nestes últimos meses que que estive doente desde janeiro non tive un problema na columna entao non podia non pude trabalhar nem desenhar então non pude fazer nada só se desenhava non podia desenhar mais de 30 minutos o que foi tamén pronto aí mudou mudou un bocado a minha expressão porque tinha uma certa urgência já que não podes dedicar muito tempo e claro que viu-se muito reflectado essa contenção e pronto o sofrimento a dor a impossibilidade de fazer nada e pronto e de repente saíram desenhos que pareciam exorcismos como por exemplo este é o primeiro desenho que eu fiz depois um dos primeiros que fiz depois de estar mesmo na cama sem poder fazer nada e aí isto deu-me uma uma porta para para ir hacia um hacia uma uma espécie de abstracção do que da figura porque eu sempre trago como já tenho visto sempre há figuras sempre há personagens e a raiz de estar mais parada de estar mais a pensar a meditar e quando vais a desenhar também tens um tipo de não sei é tudo é muito autobiográfico só que é uma manifestação de mim própria só que sempre codificada e tem codificada por símbolos e existe lá uma mitologia pessoal só que claro neste momento isto me está a interesar muito mais as formas mais abstractas e mais menos descriptivas menos literais este também é outro que se chama as paredes da garganta que foi mesmo quando fui operada e tinha o pescoço que me estava apertar imenso e os diseños que me saíram eran estos uma coisa muito mais matérica e mais gutural e carnal e pronto e este processo de chegar a estes diseños desde os primeiros um bocado mais limpios mais de figura mais certos mais figurativos a isto é o que sento com o vídeo da prensa hidráulica que foi esmagar uma figura e criar outra forma completamente diferente através de uma pressão muito forte pronto aqui já comecei a estar um pouco mais animada chama-se primavera temprana e pronto vem a falar da mesma coisa é mais matérico também a técnica é outra comienzo a usar óleos de pastel em óleo que cria muita mais carnalidade e uma coisa mais voluptuosa este também é outro exemplo que fiz depois da aqui pode-se ver como o comienzo é como os meus diseños mais ou menos de aguarela que eu estava a fazer mais figuras realmente isto é uma tela que son seis metros de tela continua só que não dava para não conseguir fotografiar ela inteira e são como os estados este é um comienzo mais abigarrado mais cheio de emoção e de tensão e depois vai continuando hacia uma uma desestruturação das formas e mais mais livre até pronto chegar a uma explosão isto são umas telas umas pinturas que fiz já um ano atrás que foram os primeiros diseños que fiz em tela são grandes são como de 1,60 por 1,20 e foi a primeira experiência que fiz em tela em formato grande e algo que não é o papel estes todos são uma série que chamam-se cada quadro como um palo do flamenco os palos do flamenco são o palo no flamenco é um estilo dentro do flamenco é como um estilo de música que tem um tipo de ter uma métrica diferente um compás diferente e uma emoção diferente está na media granaina porque é uma música mais misteriosa e um bocado mais escura mas tem um mistério e uma cadência exquisita eu relacionei estas pinturas com com o flamenco porque de repente quando comecei a pintar em grande foi uma sensação parecida a que pode ter quando ouve essa música era como não sentia que não sentia completamente a vontade de encher tudo então havia coisas muito importantes que é como uma emoção contida é uma emoção contida e uma pulsão também de uma expressão forte e depois uma mínima explosão é como um tipo de sentimento que se genera quando acontece para mim acontece para mim claro não sei se o resto houve em flamenco ou sabem algo se interessa mas para mim o sentimento que eu tive quando comecei a pintar porque foi de repente ok agora é uma tela gigante e não sabia se realmente estava a diseñar em grande ou estava a pintar não sabia se isto é pintura ou é diseño ou pode ser mas ao fim de tudo simplesmente não intente que fosse nenhuma etiqueta e pronto o resultado isto tem mais a ver com os meus diseños de aguarela em papel porque isto foi mesmo uma mancha gigante de aguarela também com acrílico e tal mas basicamente minha obra pessoal é completamente freestyle ou seja faz o que sai mesmo de dentro não posso teorizar demais sobre estes diseños porque são coisas muito viscerais então a cada um lhe devem de falar de uma maneira também tem muito a ver com personagens de Andalucía sou de Andalucía com personagens de lá do campo de Andalucía que são assim homens fortes os homens que cantam ouçam flamenco nas tascos estão a beber vinho são como muito masculinos sempre a fumar e tem um bocado essa conexão também com a vida com a minha infância com a vida onde eu sou com minhas raízes com meu avô com esses senhores com quem com que eu estou habituada não são pretos mas pronto isso é uma opção sou plástica pronto finalmente este é um retrato do meu avô e até aqui cheguei é tudo o que tenho para dizer e mostrar se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário sobre algo está na vontade olá Fátima obrigado pela tua apresentação já foi foi bom ver assim os trabalhos em grande ao contrário da escala com que temos visto na neta acho que a pessoa perde um bocado a monumentalidade dos trabalhos às vezes quando vemos as coisas seja no computador seja no telemóvel eu estava a ver o teu trabalho acho que às vezes nestas ocasiões acaba por fazer um bocado perguntas desculpa eu acho que nestas ocasiões eu faço um bocado perguntas que servem o interesse a maioria silenciosa dado que as pessoas normalmente são um bocado fazia-me lembrar vagamente o trabalho do Fellini enquanto ilustrador um realizador de cinema que tem um trabalho de ilustração maravilhosa fazia-me lembrar por exemplo o António Quadros um artista português que já morreu há uns anos atrás fazia-me lembrar o trabalho do Brecht Evans que é um sim o Brecht Evans Brecht Evans tem muito a ver que eu gosto imenso do trabalho dele e estava a pensar o que é que seriam para ti eu tenho duas questões a minha primeira é se tens assim algumas referências que nos tenhas a dizer como mais importantes para ti se é uma questão que tem a ver essencialmente com imagética e cultura da tua origem já que o trabalho é muito visceral vem muito ativo e muita tua experiência de vida ou se há outras pistas que nos podias dar para entendermos o teu trabalho desculpa é que não te percebi as imagéticas as influências influências se há outras pistas que podias nos dar para entender o teu trabalho há muitas influências culturais e pronto e claro que há artistas que me influenciam muito o Brech e o Ben-Seum há uma república que se chama Tara Booth que é uma ilustradora magnífica Tara Booth é uma ilustradora maravilhosa influenciam diretamente todos estamos super influenciados a nível a nível visual estamos nas redes sociais no Instagram está sempre a ver ilustradores e eu acho que inevitavelmente absorves todas essas influências mais plásticas ou mais de ilustração e visuais mas coisas que a mim me influenciam referências muito cinema de terror aí como não tem visual praticamente não tem nenhuma relação mas tu falas muito grotesco é uma palavra que está sempre a virar a baila sim interessa-me muito exatamente o grotesco o feio para mim acho muito interessante qualquer coisa que que te saque do do que está planeado ser ser uma coisa bonita de ver muitas pessoas também quando eu vejo vou pela rua vou a lugares tipo vejo personagens ou situações é uma mistura assim de tudo então deixa-me fazer outra pergunta que é o seguinte esta pergunta não tem é um bocado off topic mas é uma é quase uma oportunidade rara até porque é de espanhola só durante todo o tempo em que eu por exemplo fui estudante fui crescendo etc a experiência de ser português às vezes parece-me que é um bocado alienada daquilo que é por exemplo a experiência de ser espanhol eu sempre fiquei muito espantado com uma circunstância que é nós temos um país extraordinário ao lado de Portugal que é a Espanha enorme gigantesco imensa cultura eu em determinadas alturas da minha vida tive oportunidade de visitar muitos sítios em Espanha e conhecer muito melhor aliás houve uma altura da minha vida quando eu estudava no Porto que eu tinha ido mais vezes a Madrid do que tinha vindo a Lisboa por exemplo e sempre estranhei um bocado a distância extraordinária entre os dois países por exemplo é muito mais fácil encontrar uma pessoa em Portugal que desenvolva identificação com os Estados Unidos que é relativamente comum ou com a Inglaterra ou mesmo com a França ou países de Norte da Europa do que imediatamente com a Espanha e estou a falar mesmo ligações a nível de cultura literatura a distância a nível cultural de Portugal e Espanha parece-me que realmente tem alguma dificuldade de comunicação há coisas extraordinárias a acontecerem de um lado do outro e não se comunicam eu por acaso queria saber se tinhas a mesma impressão eu tenho essa imensa vergonha eu cheguei cá e havia tantas coisas que eu não conhecia tipo tantos artistas e cultura de Portugal que não conhecia e foi tipo uma revelação e sinto vergonha de dizer como assim não conhecia isto antes por que não chega a nós é certo realmente é verdade mas tenho que dizer que eu fiquei muito mais livre e mais o meu trabalho se tem desenvolvido muito mais cá em Portugal desde que eu me mudei cá que em Espanha não sei se é claro pela mudança pelo tecido cultural que existe também em Lisboa talvez conheces muitas pessoas muito próximas também há um sentimento como mais próximo das pessoas que fazem o arte ou música ou são ilustradores há uma sensação mais comunitária é o que eu sinto eu venho de Barcelona antes morava em Barcelona e lá era super difícil encontrar não sei é uma cidade muito difícil é muito endogâmica há muita competitividade há muita mediatização das pessoas que fazem ilustração lá é como se começa a confundir ser ilustrador com ser influencer ou instagramer ou tens que aparecer tu fisicamente muito e eu acho que isso acontece muito em Espanha e aqui em Portugal não Espanha que há um sentido do como se diz do mamarracheo do espectáculo como muito qual é que palavra como um sentido mais de mostrar como menos pudor em algum sentido só que nesses casos eu acho que não me interessa muito também chegar aqui foi bastante inspirado achas que é fácil viver-se de ilustração não é terrorífico eu tenho trabalho não é terrorífico ou seja é fácil é é que quando realmente queres fazer isso tens muito claro que queres fazer isso mas não é fácil tens que não parar não podes parar não é só desenhar não é só comunicar-te buscar as pessoas fazer um trabalho de promoção gestionar tudo a nível a níveis burocráticos como qualquer pessoa que é freelance mas ser ilustrador sim está muito acotado agora começa a haver mais mais noção se utiliza muito mais e associações de ilustradores onde é muito difícil porque estás muito perdido em orçamentos como fazes isso para isso ajudam muito as associações porque te podem ajudar a fazer os contratos os orçamentos há coisas que estão mais marcadas eu quando comecei fazia orçamentos emocionais era tipo é uma merda vou cobrar isto outro dia vou cobrar tal e disse onde é que vais é que é muito é muito flutuante então para isso está muito bem conectar com essas associações para ter uma guia e pronto é fácil até chegar a ser ilustradora fui driver conduz carinhas caminhões trabalhei trabalhei em produção quando deixei de ser designer gráfica tive outros trabalhos até que eu conseguia trabalhar como ilustradora tinha trabalhos que eu queria que fossem mais de exterior físicos nada a ver com criatividade porque quando trabalhava como designer passava 12 horas ou 9 horas lá a trabalhar e claro chegaste a casa e não tens mais energia nem criatividade para fazer o teu próprio trabalho então antes de conseguir trabalhar mais ou menos melhor como ilustradora tive que fazer outras coisas claro porque por vezes é rico Olá Fati Olá queria perguntar mais ou menos como foi para ti o processo para chegar a teu estilo de ilustración porque veo que hai uma mistura de muitas técnicas que estão fusionadas em uma só então queria saber como foi o processo se foi mais prova e erro tuve muitas desilusões no caminho e também queria saber que é o que haces quando a criatividade termina quando não sabes por onde começar era isso nada posso responder em português ou espanhol português para toda tu percebes português ok então isso era uma coisa que a mim quando comecei a a a desenhar a desenhar e a fazer ilustração me preocupava muito era o estilo qual é o meu estilo o que eu tenho que fazer eu via pessoas que faziam isto gostava e queria fazer isto depois e ao final o teu próprio estilo vai surgindo quando tu por exemplo o que eu dizia essa premissa que eu diz para mim como que qualquer desenho qualquer desenho vale este desenho comecei mesmo que não esteja a gostar vou começar vou continuar e essa procura do erro e aceitação de onde tu estás a ir que também é uma aprendizagem junto a técnica que estás a utilizar porque não é a mesma coisa se estás a fazer uma guarela que estás a utilizar mais pastéis isso sozinho vai 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 se encontrando a tua linguagem e como mais encontras a tua linguagem é desenhando muito só a desenhar e a desenhar e quando não tens inspiração que acontece imenso ou seja a mim acontece é só fazer desenhos sem pensar que não vão ser para nada só por por divertirte só por divertirte e e quando consigues fazer um desenho só por diversão e corre bem isso dá-te uma uma é como um chute um chute de bom de bom humor e de e de confiança e de e de sentir-te de repente como mais contente então com isso é muito importante estar bem e estar de bom humor para conseguir desenhar então fazer desenhos por erro fazer desenhos que não são para nada e de repente um corre muito bem e esse dizer uau ótimo é isso e também o estilo eu acho que todos gostamos de certos artistas certos ilustradores ou nos reconhecemos mais em alguns autores em outros e então eu acho que se tu reconheces-te o teu trabalho nessas pessoas não é mau não é copiarlas mas não é mau tentar fazer isso que tu achas que pode ser uma linguagem tua porque tu te reconheces nisso sempre que tu vais eu digo copiar porque parece que copiar é terrorífico mas não é mau para aprender não é mau para tu encontrar caminhos ou formas de fazer técnicas ou ou dizes pai isto eu gosto muito como que se faz por curiosidade como que esta pessoa faz isto então tentas fazer isso e nesse processo podes estar a copiar uma coisa mas estás a aprender como é que isso se faz e também ao fim todo todo o que tu fazes mesmo se gostas de um estilo ou outro ao final vai ser tu porque é tu que estás a fazer então já está passado por teu filtro e ao final consigues não sei Obrigada Obrigada e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti